Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, ó Pai, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, agradecemos a ti, meu Pai, por mais esse dia na tua presença, te agradecemos, ó Pai, por esse início de semana, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado, um Deus que tem zelado de nós, meu Pai, nós te louvamos pelas grandes vitórias, pelas grandes bênçãos, cramamos, meu Pai, pelo teu retorno, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, nós cramamos pela tua vinda, Senhor, nós anelamos pela tua volta, volte, Jesus, tem misericórdia, meu Pai, tua igreja crama, tua igreja anseia, tua igreja anela por esse dia, ora vem, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, te peço a tua graça e a tua misericórdia para com a tua igreja, Senhor, Pai, visite, meu Pai, as autoridades constituídas, abençoa este país, meu Pai, abençoa as autoridades constituídas deste país, meu Deus, dai vitória, visite também os nossos irmãos do projeto Pão em Salvação, dai vitória a cada um dos teus filhos, visite os nossos irmãos que fazem parte também da família João Peixoto, da família Lideni Peixoto, família viva com Deus, Pai, dai vitória o teu povo, Pai, a tua igreja crama, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai, ajude o teu povo, Senhor, fortaleça, meu Pai, a fé do teu povo, visite aqueles que estão abatidos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, que não tem força, Senhor, que não tem vigor para continuar, que perder a fé, que perder a esperança, Pai, tem de misericórdia, meu Pai, ajude o teu povo, Senhor, ajude, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, tem de misericórdia de nós, Papai, nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos, nós cramamos, meu Pai, pela tua vinda, nós cramamos, meu Pai, pelo teu retorno, meu Pai, retorne, Jesus, tem de misericórdia, ajuda, meu Pai, o teu povo, Senhor, ó, Senhor da glória, envia, meu Pai, o libertador, Pai, tira a tua igreja deste Egito, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus.